Agora a gente vai fazer um PIX aqui na prática, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos mudar aqui a nossa tela, vamos para o celular e agora a gente vai abrir aqui na prática o celular, tá? Então primeiro eu vou mostrar como que você cadastra uma chave PIX e depois eu mostro como que você realiza um pagamento através de uma chave PIX, tá? O pagamento através do PIX Copy Call e o QR Code eu basicamente já ensinei, né, aqui nas nossas aulas. Então essa aula vai ser focada no pagamento através das chaves PIX, tá? Mas beleza, então como que eu faço para, nesse caso aí, como que eu faço para instalar o PIX? Você não precisa instalar o PIX, você precisa ter o quê? Você precisa ter um aplicativo de algum dos seus bancos, caso você tenha mais de um, instalados no seu celular. Então aqui no meu caso, eu tenho o aplicativo da caixa. Outra coisa que você precisa para começar a realizar pagamentos através do PIX. O seu aplicativo do banco precisa estar desbloqueado, tá? Então Bruno, como assim? Quando você baixa o aplicativo pela primeira vez, né, o aplicativo de banco, pela primeira vez no seu celular, o que que acontece? Esse aplicativo, ele tem as funções de pagamento bloqueadas, até para a sua segurança mesmo. E aí, cada banco é uma forma de ativação, né? Por exemplo, na caixa, para você desbloquear os pagamentos através do aplicativo, você precisa ir numa agência da caixa, né? É geralmente naqueles caixas eletrônicos que você consegue ir lá nas opções e desbloquear o seu celular, né? Você entra no celular, faz o acesso ali com os dados da sua conta bancária, né? Do internet banking. E aí você consegue entrar dentro da sua conta. Só que você não vai conseguir nem fazer transferência, nem pagar boleto. Você vai conseguir basicamente só ver o saldo, né? Quando o aplicativo, ele está bloqueado. Então, o processo de desbloquear o aplicativo para você conseguir realizar pagamento, aí varia muito de aplicativo para aplicativo, né? De banco para banco. A dica que eu dou é, caso você não tenha muita habilidade ali com aplicativos e celular, o que que eu recomendo? Então, instala o aplicativo do seu banco, vá até uma agência bancária e peça ajuda para os funcionários ali do banco que você tem conta, tá? Então, caso você ainda não tenha alguma conta, você vai a algum aplicativo de banco no seu celular, o que que você faz? Você vem cá, na sua bandeja de aplicativos e entra na loja de aplicativos. Então, você entra aqui na Google Play Store, tá? Então, esse é o símbolo dela. Então, esse aplicativo é a loja de aplicativos. É através dele que você, desse aplicativo aqui, que você baixa outros aplicativos, né? É a loja oficial. Então, você vem aqui, aperta em cima dela e vai abrir aqui o aplicativo. Aí, você aperta em cima nessa primeira barrinha para você fazer uma busca, tá? E aí, você pesquisa o nome do seu banco. Então, por exemplo, se eu tenho conta no Bradesco, eu escrevo Bradesco, ok? Bradesco. E aí, vai aparecer o aplicativo do banco, do banco do Bradesco. Aí, você aperta, ó, Bradesco, conta, cartão e Pix. Tá vendo? Ah, Bruno, mas eu tenho conta no Banco do Brasil. Aí, você aperta aqui em cima e escreve Banco do Brasil. Então, basicamente, todos os bancos, ó, Banco do Brasil. Aqui, ó, primeira opção também. Você aperta Banco do Brasil e aí, você vem e instala o aplicativo. Então, cada banco vai ter o próprio aplicativo. Então, você precisa primeiro instalar esse aplicativo. Depois de instalar, aí você vai em alguma loja ali. Na loja não, né? Você vai em alguma agência bancária do seu banco ali, né? Do banco que você tem conta, que você instalou o aplicativo. E realiza o desbloqueio com a ajuda ali de algum atendente, tá bom? Mas, no meu caso, vai ser a aula através da caixa mesmo. Então, depois que você desbloqueia o celular, aí você tem que criar um acesso, um cadastro ali para acessar a sua conta. Enfim, né? Eles vão te ajudar lá. Depois que você faz esse primeiro acesso, desbloqueia o celular, aí você entra no aplicativo. Então, no meu caso, já está ativada a biometria, coloquei meu dedinho e já entrei aqui na minha conta, tá? Então, entrei aqui no aplicativo do meu banco. Aí está tudo certo. Agora, o que você precisa fazer? Se você quer realizar um pagamento do Pix, você aperta na opção do Pix. Aí, aqui, nesse momento, varia de banco para banco, de aplicativo para aplicativo. Na caixa, você vai encontrar a opção em alguma dessas aqui, dessas nove opções. Se não tiver aqui, você arrasta para o lado e procura aqui também, tá? Mas, nesse caso, está aqui na frente, Pix. Está vendo? Pix. Aí, você aperta em cima dessa opção. Então, por exemplo, no Banco Santander, fica também logo embaixo do saldo escrito ali para você apertar na opção do Pix. O importante, aqui, nesse momento, é você entrar dentro da, como eu posso dizer, da função do Pix. Então, você vai apertar aonde tiver na sua tela algo relacionado ao Pix. No caso do banco aqui da caixa, né? Está aparecendo. Enviar Pix é quando eu quero realizar um pagamento para alguém. Eu quero enviar um dinheiro. Aí, eu vou enviar um Pix. Se eu quiser receber um Pix, eu aperto aqui na opção de baixo. Receber o Pix. Se você quiser cadastrar uma chave Pix para você, você vem aqui na parte de Minhas Chaves. Tá? Aí, nesse caso, a gente vai apertar aqui primeiro, ó. Minhas Chaves. E aí, você tem duas opções, né? Então, um panorama aqui geral, né? Sobre esse aplicativo. Então, primeiramente, você aperta em uma das opções e vai aparecer um menu. Aí, você aperta em cima de uma opção do menu e vai aparecer um submenu. Tá? Com opções relacionadas a esse menu que você apertou. Tá? Então, nesse caso, se eu apertar aqui em Minhas Chaves, abriu aqui embaixo Cadastrar a Chave e Consultar a Chave. Tá? Então, apareceram essas duas opções aqui para mim. E aí, a opção principal aqui do menu, ela fica marcada. Geralmente, é assim os aplicativos, tá? Então, é assim que vai abrindo menu e submenu. É a forma que vai se organizando. Perceba que eles colocam aqui, ó, em cor diferente. Tá? Então, as opções principais do menu, elas são cinzas. Quando você aperta, a opção, ela fica marcada, né? Em amarelo. E o submenu, ele fica um pouquinho mais para a direita, tá vendo? Um pouquinho mais para a direita. Então, eles dão uma margem aqui embaixo. E a cor do item do submenu, também, ela é diferente. Fica em azul. Tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque eu já vi que tem pessoas que têm dificuldade em entender exatamente como é que funciona menu, submenu. E aí, acabam se perdendo, tá? Então, beleza. Minhas chaves. Se eu quiser cadastrar uma chave, eu aperto aqui, ó, cadastrar chave. E aí, eu vou ter algumas opções, né? Como eu disse para vocês, é, aqui, ó. Você pode cadastrar uma chave PIX usando o seu CPF, o número de telefone, e-mail ou chave aleatória, tá? E aí, beleza. Vamos lá. Aqui, no banco da caixa, né? Ele deixa aqui um, como se fosse um manual, né? Te explicando o que é o PIX. Aí, você aperta aqui e você entende o que é o PIX, né? Ah, e um detalhe que eu esqueci de mencionar do PIX. O PIX, ele, 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 igual eu falei, ele é um pagamento instantâneo. Então, o pagamento vai na hora para a pessoa e funciona mesmo em horário que o banco não está funcionando, tá? Então, por exemplo, a agência fechou. O PIX continua funcionando? Continua. Então, você pode realizar pagamento de PIX em final de semana. Você pode realizar pagamento de PIX madrugadas. Vamos supor que você está fazendo uma viagem, né? E aí, você foi lá, estava fazendo uma viagem. E aí, o seu carro furou o pneu. De madrugada. Aí, você pensou assim, nossa senhora, eu estou sem dinheiro na carteira e eu preciso chamar um guincho. Aí, você liga para o guincho e fala, vocês aceitam o PIX? Aceitamos. Aí, ele vai levar o seu carro e você realiza o pagamento de PIX de madrugada. Pode ser até feriado. Primeiro de janeiro. Você ainda, o PIX demora 10 segundos. Então, essa foi a grande revolução do PIX. Nenhuma outra forma de pagamento sem ser cartão dava na hora. O boleto demora 2, 3 dias úteis. O DOC TED, somente em horário comercial, dia útil. Se você tentasse fazer um DOC ou um TED, por exemplo, num sábado, só caía segunda-feira também, tá? Então, essa é uma das vantagens do PIX, tá bom? Mas, vamos lá. Entrei aqui para fazer o cadastro de chave e aqui você vai subindo, subindo, subindo e você aperta em vamos lá, ok? E aqui, você tem algumas opções, né? Até apareceu aqui dados que não poderiam, né? E aí, o que acontece? Você tem aqui, CPF, que você pode pagar com o CPF. Você pode, ou melhor, cadastrar a chave PIX com o CPF. Ou você pode usar o número de telefone. Ou você pode usar aqui o e-mail. Então, você pode, por exemplo, cadastrar a chave através do CPF, tá? E aqui nesse momento, aqui ó, CPF. Então, nesse momento aqui, você vai marcar na caixinha, tá? As chaves, os tipos de chave que você quer cadastrar. Ah, Bruna, eu não quero cadastrar o meu CPF como chave PIX. Então, você vem aqui e desmarca o CPF, tá? E a mesma coisa com o número de telefone, com o e-mail. Então, aqui ó, aqui embaixo tem o e-mail, tá? O número de telefone aqui também, ó, ele tá, o celular, ele tá marcado também. Ah, Bruna, não quero cadastrar a chave PIX com o telefone. Então, eu desmarco aqui o celular, tá? E aí, você vai subindo, ok? E seleciona as opções que você quer. Então, você tem, como eu disse, quatro opções. CPF, celular, e-mail e chave aleatória, tá? No caso do CPF, o banco, ele já sabe qual é o seu CPF, né? Então, ele já aparece aqui o seu CPF. No caso do celular, você pode escrever. Você aperta aqui embaixo e você vem e escreve o número de telefone que você quer usar para cadastrar a chave PIX, tá? No caso do e-mail, você também precisa escrever o e-mail. Se você quiser cadastrar com o e-mail, você aperta aqui no e-mail, opa, e aí sobe a tela aqui e aperta aqui, ó. Digite o e-mail. Vai aparecer o teclado e você escreve o seu e-mail, tá? Ou chave aleatória. Então, aqui no caso, você vai marcar na caixinha de acordo com o tipo de chave PIX que você quer cadastrar. Que são essas aqui, ó. Igual eu falei, né? Então, é chave aleatória, chave com e-mail, número de telefone e o CPF. E aí, muitas pessoas têm dúvida com relação a essa parte também, né? Bruno, beleza. Eu fui lá e cadastrei o meu número de telefone como sendo a minha chave PIX para essa conta nesse banco. Beleza? Beleza. Quando alguém quiser me pagar um dinheiro, quiser transferir um dinheiro para mim através do PIX, o que eu informo para a pessoa para que ela realize o pagamento para mim? Você vai escrever exatamente, você vai digitar exatamente a chave PIX que você cadastrou. Então, se você cadastrou o seu CPF, por exemplo, você vai falar os números do seu CPF. A pessoa vai escrever o seu CPF lá no aplicativo do banco dela e vai realizar o pagamento para você. Então, a chave PIX fica sendo essa informação mesmo, tá? Então, se você cadastrar o CPF, a chave PIX é o seu CPF. Se você cadastrar o número de telefone, a sua chave PIX é o seu número de telefone. E por aí vai, tá? Então, se alguém quiser realizar um pagamento para você, aí você fala qual que é a chave PIX de acordo com o banco que você quer receber. Tá bom? Então, dito isso, aí você preenche as informações. Se você quiser criar uma chave aleatória, você então marca aqui na chave aleatória. E aqui até diz, ó, indicado para quem não quer cadastrar seus dados como chave. Porque se você usa o seu CPF, você vai ter que informar o seu CPF na hora de receber. E também a mesma coisa com o telefone, mesma coisa com o e-mail, tá? Então, a chave aleatória é uma chave de segurança, vamos dizer assim, né? E aí você vem e cadastra a sua chave. Preenche as informações e aí você aperta em cadastrar chave. Deixa eu preencher aqui, ó, só um instante. Eu vou criar uma chave aleatória. Então, de todas as opções, ó, de todas as opções, aqui, ó, de todas as opções, né? Ó, tá tudo desmarcado. Então, o CPF tá desmarcado, o celular tá desmarcado, o e-mail tá desmarcado e a chave aleatória está marcada. Aí eu venho e aperto em cadastrar chave selecionada, tá? Aperto aqui em cima. E aí vai aparecer o quê? Alguns aplicativos, como o da caixa, eles não funcionam muito bem, né? Isso aqui é um erro de usabilidade. Perceba que eu estou na mesma tela. Quando eu apertei, somente sumiu o teclado, né? Então, você tem que subir de novo, né? E apertar aqui na opção de novo, ó, cadastrar chave selecionada. Que tá somente a chave aleatória aqui, tá? E aí vai aparecer aqui os dados, tá? Então, a chave aleatória para essa pessoa desse CPF. E aí vai aparecer aqui, ó, conta vinculada, vai aparecer os dados da conta. E você vem aqui embaixo, declara o que li, ok? E você aperta aqui em confirmar, tá? Vai pedir a senha aqui, no caso, tá pedindo a senha do cartão. Tá? Então, eu vou escrever aqui a senha do cartão. Então, instante. Ok, ok. Continuar. Então, agora deu. Beleza. Sua chave foi cadastrada, chave aleatória. E qual que é a chave? A chave é essa aqui, ó. 81F9F804-9BC. Tá vendo como é que é uma chave aleatória? São letras e números de forma aleatória. Por isso que chama chave aleatória, né? Porque é um conjunto de letras e números de forma aleatória aí no seu celular, tá? Então, caso eu, Bruno, queira receber um dinheiro, né? Através dessa conta aqui, que tá no meu celular, eu posso informar esse conjunto aqui de caracteres, que tá em negrito. Aí eu falo, olha, eu vou te passar a chave aleatória. Passo essa chave pra pessoa, a pessoa, na hora que ela for realizar um pagamento pra mim, ela escreve essa chave aleatória e aí o dinheiro vai cair na minha conta, tá? Então é desse jeito que faz. Beleza? Então pronto, chave tá cadastrada. Usando essa mesma maneira que eu ensinei, você pode cadastrar o seu CPF, o seu número de telefone, enfim, todas aquelas informações. Todas essas informações aqui, ó. Agora vamos lá. Beleza. Cadastramos nossa chave, agora eu quero realizar um pagamento, eu quero transferir um dinheiro, eu quero pagar pra alguém. Então como que eu faço? Então a gente volta, né? E a gente vai apertar aqui no Pix de novo. Só que agora a gente vai apertar aqui, ó, enviar Pix, tá? Enviar Pix. E aperta na única opção aqui, ó, pagar, transferir, sacar, tá? Aí o que vai aparecer? Vai aparecer aqui as opções de pagamento via Pix. Então você pode pagar como chave, igual eu mostrei, né? Agência e conta também existe, né? Essa opção aqui, a pessoa te informa a agência e a conta do banco e qual é o banco. E aí você consegue realizar o pagamento também, tá? É através do QR Code e através do Pix Copia e Cola, que é exatamente o que eu escrevi aqui no quadro branco, né? Então você pode usar a chave Pix, você pode pagar com o código QR ou Pix Copia e Cola, tá bom? Então são essas as opções aqui. Deixa eu tirar isso aqui de negrito. Aí, ó, fica melhor assim. Certo? Então vamos lá. Vou botar aqui pro celular. Então vamos lá. Aí aqui nesse caso, eu aperto onde? Aí depende do método de pagamento. Se você quiser pagar ali, se tiver ali no caixa da loja, aquele QR Code, né? Aquele símbolo do QR Code, você aperta aqui, ó. Utilizar o QR Code. Se a pessoa for te falar qual que é a chave Pix, aí você aperta na primeira opção que já tá selecionada. Então quando você aperta, quando você abre nessa parte aqui, já fica aberto na parte da chave, pra você escrever qual que é a chave Pix, tá? Aí você sobe o aplicativo e você tem que selecionar qual o tipo de chave. Se é CPF, se é número de telefone, se é e-mail ou se é chave aleatória. Então você aperta aqui, ó. Seleciona o tipo de chave. Então são essas as opções. Claro que também, né? Não só CPF. CPF ou CNPJ, né? Então você pode criar, se você tiver uma empresa, você pode criar uma chave Pix, né? Usando o CNPJ da sua empresa, lá no aplicativo do banco dela, tá? Beleza. Então tá aqui cadastrado. Aí você seleciona na opção. Ah, Bruno, eu quero transferir através da chave do e-mail. Aí você aperta no e-mail e aqui embaixo você digita qual é a chave. Ah, Bruno, eu quero transferir através do número de telefone. Então você seleciona aqui qual o tipo de chave e aperta no celular. E vai aparecer aqui, ó, mais 55. Quando você ver mais 55, o que que significa? Que é o código de país, tá? Então cada país, quando você vai realizar uma ligação, existe um código. O código do Brasil no mundo, caso alguém queira ligar pra você, precisa colocar mais 55. Depois o código diário, depois o número de telefone do seu celular aí, tá? Então você aperta nessa opção e vai escrever a chave. Então, por exemplo, 38. Vamos supor, né, aqui de Minas. Ah, em São Paulo, então 11. Então você vai manter o 55, caso esteja desse jeito aqui, tá? E aí você vai e cadastra, é, coloca o número da chave. Então, por exemplo, 988552211. Então, por exemplo, escreve o número aqui fictício, tá? Aí você preenche o número completo. E mais embaixo você coloca o valor, ok? Aperta aqui em cima e escreve o valor que você quer pagar pra essa pessoa. Então, por exemplo, eu quero pagar quanto? Eu quero pagar aqui 100 reais. Eu aperto 100 reais, ok? E depois eu venho aqui embaixo e aperto em continuar, tá? No caso, eu vou colocar uma chave real aqui. Eu vou colocar uma chave aleatória que eu guardei aqui no aplicativo. Eu coloquei uma chave de um dos meus bancos, tá? Então, cadê? Ó, então deixa eu abrir aqui. Que é essa chave aqui, tá? Então essa é a chave aleatória de um dos meus bancos. Então eu vou apertar nela aqui, vou selecionar ela toda. Vou apertar aqui em copiar. Ok? E agora eu vou voltar no aplicativo do banco. E agora eu vou colar essa chave aqui. Então digite a chave. Aí como é que eu faço pra colar? Aqui onde entra o texto, ó, onde tá o cursor, eu aperto com meu dedo um pouquinho na frente do cursor e seguro por dois segundos, ó. Apertei. Um, dois, soltei. Vai aparecer aqui colar. Eu aperto em colar. E agora vai aparecer aqui, ó, colou a chave Pix. Tá vendo? E eu quero transferir quanto? Dez reais. Ok? Então eu vou transferir dez reais para essa conta aqui. Agora o que acontece? Depois que você preenche, né, essas informações, seleciona o tipo de chave, escreve a chave e também coloca o valor, você tem que apertar aqui embaixo em continuar, tá? Se o teclado estiver aberto, vai acontecer esse problema aqui de novo. Continuar. O teclado sumiu, mas você continua na mesma tela. Aí você sobe, isso é um problema nesse aplicativo da caixa, tá? Aí você sobe e aperta em continuar. O que vai aparecer? Vai aparecer os dados da pessoa que você vai transferir. Então, por exemplo, Bruno Rodrigues Siqueira. É nesse momento aqui que você pergunta para a pessoa que você está pagando. Ó, apareceu aqui, ó, Bruno Rodrigues Siqueira. É para essa pessoa mesmo? Se for, a pessoa vai te confirmar. Então você digitou a chave certa, tá? Aí você vem aqui embaixo e aperta em continuar. Aí depois, né, você vai precisar... Cada banco é de um jeito, né? No caso da caixa, você tem que informar a assinatura eletrônica. Então eu vou mudar aqui a tela e vou escrever aqui a chave, né? Que é um código para você efetuar as transações aqui na caixa. Então eu vou colocar aqui, aqui, aqui. Certo? Depois que você escreve a chave, né? A assinatura eletrônica, você sobe e aperta em continuar. E aí vai aparecer aqui, ó. Pix realizado com sucesso. Pronto. Você já realizou o pagamento para uma pessoa, para alguma pessoa, tá? Então é desse jeito que você faz um Pix. Exatamente assim, tá? E eu mostrei aqui, no caso, dando o exemplo da caixa, tá? E aí pronto. Esse aqui é o comprovante. Se você quiser, você pode compartilhar o comprovante. Você pode, por exemplo, apertar aqui nessa opção de compartilhar aqui em cima, tá? Aperta em compartilhar. E aí você, por exemplo, pode... Se você estiver pagando e a pessoa estiver ali no WhatsApp, você pode apertar no WhatsApp. Aperta em cima da conversa, né? Então você pode mandar para algum grupo, pode mandar para quem você quiser. Então você sobe aqui. Por exemplo, é... Vou colocar aqui, ó. Simplificando o celular. E aí você manda para essa pessoa o comprovante. E aqui está, ó. O comprovante da pessoa que você transferiu. Tá bom? Então você pode mandar o comprovante dessa forma. E aí, como eu disse, varia de aplicativo para aplicativo, tá? E aí, como eu disse... Obrigado.